Segue o Radar, a gente segue curtindo o Nicolás Polidor Quarteto, que tá lançando o CD Música Instrumental. Eles tocam no Espaço 512, nesta quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Quinta-feira que também tem show do Vanderwild lá no Ocidente. Dá pra fazer as duas coisas, vai às 10 horas no 512, pega ali em cima daquela quebrada ali, Ocidente, e curte um pouco de punk brega. E aqui no Estúdio do Radar, um pouco mais de música instrumental com o Nicolás Polidor Quarteto. Bora de som! Música 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 Música